Oi, tudo certinho? Se você ainda não me conhece, meu nome é Márcia Pacheco e você está na TV do blog Casa de Painter. Hoje eu vim contar pra vocês os meus produtos favoritos de maquiagem. Tô atrasada, então eu vim contar favoritos de maquiagem de janeiro e fevereiro. Como são muitos produtos favoritos acumulados, eu vou separar os favoritos em algumas categorias. Então eu acho que teremos uns três vídeos de favoritos vindo por aí. Começando pelos de make. Vamos lá? Vou começar com a base, a Dream Cushion da Maybelline. Eu comprei esse produto aqui na fronteira Brasil-Coruguaia em Rivera, pra quem não sabe eu moro em Bagé. Fica a uns 180km dessa cidade do Uruguai e eu comprei lá. Custou 12 dólares, um preço super bom. E, gente, eu tô amando esse produto. O que eu mais gostei nessa base? Primeiro, a praticidade da aplicação. A embalagem é assim, ó. Abre aqui, aqui vem a esponjinha que eu já tirei, porque eu nunca uso essas esponjinhas que vêm na embalagem. E abre aqui e aqui está essa esponjinha molhada, cheia de base. E aí, enfim, não cai, né? A base é líquida, mas não sai porque tem esponjinha em cima da base. E aí eu uso essa esponjinha, uma esponjinha como essa aqui, pra aplicar. Aí eu venho com a bundinha da esponjinha aqui, ó, e vou aplicando no rosto. Gente, é muito rápido de aplicar. Esse tipo de produto, cushion, é muito prático pra aplicar. Então, o que eu mais gostei foi isso aqui. Segundo ponto que eu gostei nessa maquiagem, o acabamento. Ela me promete aqui uma fresh face, ou seja, uma pele mais natural, mais fresca. Hum, não é a palavra, né? Uma pele mais natural. Então, ela me dá uma cobertura de leve pra média, mas ela dá uma uniformizada muito boa, assim, na minha pele. Eu ainda consigo ver algumas manchinhas depois de passar a base, então, se quiser tampar tudo, vai precisar usar corretivo. Mas deixa a pele muito bonita, deixa aquele brilho natural sem parecer oleoso. Eu gostei muito do acabamento dessa base aqui. Não sei se a Maybelline vai trazer essa base pra linha que é vendida no Brasil, mas pra quem mora aqui perto da fronteira, fica a dica, porque é uma base muito legal. Outro favorito desses meses foi esse primer aqui da Dylos. Quem vê meus tutoriais de maquiagem, viu bastante esse primer por aqui, porque desde que eu comprei esse primer, eu não consegui usar outro. O que eu mais gostei desse primer, a textura dele, ele é muito fácil de espalhar. Ele parece um creme, assim, que você vai espalhando pela pele, o hidratante mesmo. Até a primeira vez que eu apliquei, eu pensei, vixi, isso não vai prestar. Porque achei que ia deixar a pele oleosa. Ele parece um hidratante. Mas ali, rapidinho, ele seca e dá um blur bonito na pele, sabe? Dá um disfarce óptico, assim. Ele disfarça bem também os poros. Enfim, gostei muito desse primer. Ponto negativo, não sei dizer se ele dá tanta diferença na duração da maquiagem. Eu acho que ele não segura tanto a maquiagem por mais tempo. Mas ele deixa, assim, a maquiagem mais bonita, deixa a pele mais... Mais lisinha, sabe? Ele deixa esse efeito, assim, o disfarce óptico mesmo que eu comentei. A pele bem lisinha, bem... Com o efeito de pele de boneca. Gostei muito desse produto. Agora, um favorito na categoria Revival. Voltei a usar esses corretivos aqui da linha Natura Aquarela. Esses que eu uso são a cor 4, marrom 4, e a cor beige castanho 03. Eu uso o 4 aqui dentro, onde eu tenho a olheira mais escura, mais acinzentada, porque ele tem um tom mais alaranjado e anula melhor esse tom. E esse daqui eu coloco aqui pra fora, porque ele ajuda a iluminar e a disfarçar também as imperfeições. Eu já mostrei aqui como eu uso esses corretivos, vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo bem especial, porque qual era o meu problema com eles. Depois de um tempinho, eu via esses corretivos rachando, assim, eles craquelando mesmo na pele, e eu tinha encostado esse corretivo aqui. Até que eu resolvi usar aquela técnica baking, bake off, cooking. Não sei direito o nome da técnica, mas é o seguinte, a técnica. Você usa um pó bem fininho pra selar o corretivo. E bota bastante pó e deixa o pó um tempo aí pra o pó ajudar o corretivo a sentar na pele e fazer esse corretivo durar mais e não craquelar. Dá muito certo com esses corretivos. Os corretivos ficam no lugar o dia inteiro. Enfim, voltei a usar, tanto que esse daqui já tá acabando. Eu acho que dá mais umas duas aplicações e acabou. Apaixonada por esses corretivos novamente. E falando em preço super bom, eu reuni aqui alguns baratinhos que viraram meus favoritos. Esses produtos eu recebi de uma lojinha que é super parceira aqui do canal, que é a Sirena Store. Vou deixar aqui o link pra depois vocês olharem. Vou deixar o link aqui no box de informações. São quatro produtos que eu recebi dessa lojinha e eu simplesmente amei. Primeiro deles é esse aqui, é o Brow Effect da Luizance. É um lápis pra sobrancelha, ele tem dois produtos em um só. Aqui vem um lápis chanfrado retrátil, que deixa a aplicação aqui pra corrigir a sobrancelha. É muito prática e muito rápida. A textura desse lápis é mais durinha, sabe? Não é aquele lápis que fica melecando a sobrancelha. Fica bem firme, então ele solta menos pigmento e ajuda mais a controlar. E é isso que eu gosto muito nesse produto. Deixa uma correção bem natural e bem bonita e dura bastante na pele. E do outro lado tem esse produto aqui, ó. Que é tipo uma máscara para os pelinhos da sobrancelha. Ele ajuda a deixar os pelos da sobrancelha no lugar. Você tanto pode usar só essa máscara porque ela é super pigmentada e ajuda mesmo a preencher as falhinhas da sobrancelha. Ou pode usar a máscara depois de passar o lápis, já ter corrigido, só pra manter os pelinhos no lugar e dar uma encorpadinha também nos fios. Eu tenho os fiozinhos da sobrancelha tão cagadinho, minha gente. Isso aqui deixa a minha sobrancelha tão bonita. Eu gostei muito desse produto e o que eu tenho é na cor C. Esse pó bronzeador aqui da Mia Make na cor 2 também foi dos meus favoritos desse mês. E eu usei não para bronzear, mas para fazer contorno. Porque ele tem esse tom aqui, ó, que é clarinho, fica suave no meu tom de pele, mas ele é levemente acinzentado, então ele funciona para dar esse efeito de sombra na maquiagem. Então usei muito esse pó como contorno e gostei muito. O que eu mais gostei desse produto? Deixa esse efeito de contorno bem leve e bem bonito e dura bastante na pele. O que eu menos gostei desse produto? O cheiro. Esse pó tem um cheiro muito esquisito de produto químico, não sei dizer o que é. O cheiro é estranho, mas o produto funciona e fica lindo na pele. Outro baratinho favorito é esse iluminador aqui da Mia Make, é a cor 2. Isso aqui, sério, fica muito bonito na pele. Deixa eu ver aqui se esse swatch vai funcionar. Olha só. Fica um brilho lindo, lindo, lindo na pele. Dura bastante e eu acho que é um tom que funciona muito para a pele negra. Outro baratinho que deu muito certo foi essa paletinha aqui da Ruby Rose. Já tem vídeo aqui no canal mostrando essa paletinha em ação, uma maquiagem de olho que eu fiz com ela. Esse olho que eu fiz aqui também foi com ela. O que eu mais gosto nessa paletinha? Ela tem todos os tons que a gente precisa para fazer uma maquiagem neutra poderosa, sabe? Tem um clarinho bom para iluminar aqui em cima, tem cores quentes, tem cores mais frias, tem um marrom que é quase preto. Olha, enfim, essas cores são muito lindas. Essa daqui é a Just Perfect da linha Pocket Kit da Ruby Rose. Eu sei que tem outras tonalidades dessa mesma paletinha. Ponto negativo desse produto é que as sombras elas esfarelam um pouquinho, mas nada que impeça você de trabalhar bem com esse produto. É só tomar cuidado para não acabar caindo sombra pela maquiagem, sujar a pele, enfim. Tem que tomar aquele cuidadinho. Mas as sombras esfumam super bem, são bem pigmentadas. Gostei muito desse produto. E agora um favorito que não é tão baratinho assim é um Paint Pot aqui da MAC. Essa sombra cremosa aqui ela é meio que multi-uso, sabe? Dá para usar como sombra, dá para usar como base para sombra, como primer mesmo. E eu finalmente achei a cor que funciona para o meu tom de pele. Eu já tinha tentado aquela Soft Open. Acaba que aquela fica muito clara para o meu tom de pele. Não dá aquela base bonita e não dá para usar sozinha como sombra. Essa daqui ela fica um tonzinho mais clara que o meu tom de pele. Dá aquela abertura de pálpebra bonita. E serve muito bem como fixador de sombra, sabe? Como base para as outras sombras. Eu estou apaixonada por esse produto. Finalmente achei a cor que funciona para mim. E a cor é a Laylow. Quase que eu não digo, né? É a Laylow. Enfim, amei. Então é isso, gente. Esses foram os meus favoritos de maquiagem. Eu não tenho mostrado muito mais por aqui, mas eu continuo usando aquele conceito de penteadeira mínima que eu contei aqui para vocês. Vou deixar o link aqui nos cards se você não sabe do que eu estou falando. Mas é uma ideia inspirada na Linda Kramer aqui do YouTube que ela montou o que ela chama de penteadeira cápsula. Eu chamei de minha penteadeira mínima. Eu pego todo mês produtos. Dentro de tudo que eu tenho eu monto um kit básico assim. Meio básico, né? Porque meu kit básico é sempre meio exagerado. Mas eu escolho produtos para usar só esses produtos. Tanto assim para ver aqueles que já estão acabando, acabar de uma vez e não deixar sair da validade, não deixar ficar acumulando muito produto aqui. E para testar bastante também os produtos que eu tenho e ver o que eu gosto, o que realmente funciona no meu tipo de pele e o que eu já posso passar para frente. E esse tipo de organização aqui na minha penteadeira tem me ajudado muito porque eu tenho me livrado de coisas que realmente eu tenho aqui que eu estava só ocupando espaço. E perdendo tempo aqui dentro da penteadeira pode acabar saindo da validade. Eu nem usei o produto e nem entreguei para alguém para ver se dá certo com outra pessoa e não deu certo comigo. Isso tem me ajudado muito a liberar mais espaço e a entender o que é que eu realmente gosto de maquiagem. No próximo vídeo sobre o assunto eu vou mostrar para vocês os produtos que eu acabei dispensando nas minhas penteadeiras mínimas de janeiro e fevereiro porque não dão certo mesmo para o meu tipo de pele. Ou realmente eu não gosto do efeito ou realmente não funciona. E vou mostrar para vocês a minha penteadeira mínima desse mês de março. Tá bem? Então é isso. Me contem se gostam desse assunto que eu trago mais vídeos sobre isso para vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!